Sempre bons amigos Mas um dia eu te beijei E me dei a liberdade pra dormir em sua casa Mas estou cansado De mulheres de matão vermelho Que pintam o cabelo Há sempre uma dúzia De motivos pra se fazer nada E sempre um pra se fazer alguma coisa O que você quer Que pintam o cabelo Que pintam o cabelo Que pintam o cabelo Que pintam o cabelo